Eu cheguei até aqui Eu não posso desistir Devo marcha, forças pra andar As lutas vieram Mas também passarão Venda paz tentaram me derrubar Mas você é triste Meu fiel amigo Estou bem comigo todo dia Mesmo que chorando Mesmo que sofrendo Já está mais tempo Que a vitória Que a glória ia amanhã Que a glória ia amanhã Que a glória ia amanhã Já chegamos até aqui Não podemos desistir Vamos achar forças pra andar As lutas vieram Mas também passarão Venda paz tentaram nos derrubar Nada nos faltou Tudo Deus proveu Nos deu coroa pra matar E fez tudo novo Com amor glorioso Que nos deu vitória E fez tudo novo Que nos deu vitória Que nos deu vitória E nos deu vitória ontem, hoje, nos dará no amanhã.